Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projetos de lei nº 75, 257, ambos de 2019, 1.551, 2.216, ambos de 2020, 2.697, 3.006, 3.099, ambos de 2021, 3.503, 3.579, 3.811, 4.079, 4.080, 4.095, 4.105 e 3.891, todos de 2022. Designando como relator o deputado Arnaldo Silva. Projetos de lei nº 2.724, 2.972, ambos de 2015, 5.245, de 2018, 410, 1.098, ambos de 2019, 2.017, 2.259, ambos de 2020, 3.521, 3.603, 3.619, 3.684, 3.781, 3.826, 3.831, 3.855, 3.874, 3.882, todos de 2022. 4.264, 4.264, de 2017, 4.956, de 2018, 3.682, 3.702, 3.703, 3.722 e 3.832, todos de 2022. Designado como relator o deputado Bruno Engler. Projetos de lei nº 1.240, 1.899, 2.193, 2.812, todos de 2015. 3.825, de 2016, 4.929, de 2018, 778, 813, 1.271, todos de 2019. 1.463, de 2020, 2.390, 2.695, 3.188, 3.319, todos de 2021. 3.455, 3.457, 3.512, 3.513, 3.598, 3.608, 3.618, 3.789, 3.821, 3.841, 3.844, 3.898, 4.094, 4.106, 3.580 e 3.824, todos de 2022. Designado como relator deputado Charles Santos. Projetos de lei nº 64, 322, 323, 478, 557, 953, todos de 2019. 2.931, 3.215, ambos de 2021. 3.588, 3.597, 3.599, 3.829, 3.840, 3.843, 3.854, 3.892, 3.893, 3.894, 3.895, 3.528, 3.609, 3.795, 3.806, 3.809, 3.825, 3.904 e 3.907, todos de 2022. Designado como relator deputado Dr. Jean Freire. Projeto de lei nº 1.971, 3.088, ambos de 2015. 5.296, de 2018, 438, de 2019, 3.082, de 2021, 3.600, 3.613, 3.668, 3.778, 3.779, 3.782, 3.864 e 3.896, todos de 2022. Proposta de emenda à Constituição nº 31, de 2019. Projeto de lei nº 2.435, de 2021, 3.602, 3.775, 3.791, 3.793, 3.797, 3.817, 3.875, 3.876 e 3.889, todos de 2022. Designado como relator deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei nº 3.311, de 2016, 110, 631, 683, 774 e 1.062, todos de 2019. 1.823, de 2020, 2.506, 2.618, ambos de 2021. 3.595, 3.629, 3.739, 3.740, 3.847, 3.870, 3.871, 3.872, todos de 2022. 980, de 2019, 3.335, de 2021. 3.804, 3.833, 3.834, 3.856 e 3.902, todos de 2022. Designado como relator deputado Tiago Cota. Projeto de lei nº 1.969, 2.424, 3.024, todos de 2015. 3.220, 3.487, ambos de 2016. 127, 228, 779, 882, 968 e 1.365, todos de 2019. 2.085, de 2020, 3.101 e 3.175, ambos de 2021. 3.469, 3.548, 3.792, 3.828, 3.845 e 3.857, todos de 2022. Projeto de lei complementar nº 63, de 2021. Projeto de lei nº 799, de 2019, 2.737, 3.031, todos de 2021. 3.786 e 3.863, ambos de 2022. Designado como relator deputado Zela Viola. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Chegou à mesa e é endereçado a esta presidência requerimento de autoria do deputado Bruno Engler, requerendo a retirada de pauta do projeto de lei nº 3.019, de 2021. Coloco o requerimento em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está... O requerimento está aprovado, registrando o voto contrário do deputado doutor Jean Freire. Está retirado de pauta o projeto de lei nº 3.019, de 2021. Projeto de lei nº 1.463, de 2020, primeiro turno. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos planos de saúde custearem as diárias e as refeições dos acompanhantes de pacientes idosos internados. Autor, deputado Betão. Relatoria do deputado Charles Santos. Indago ao relator, está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos e a todos que nos acompanham. O projeto de lei nº 1.463, de 2020, de autoria do deputado Betão, visa obrigar os planos de saúde a custear as diárias e as refeições dos acompanhantes de pacientes idosos que estejam internados em dependências hospitalares e ambulatoriais. Nos termos do artigo 230 da Constituição Federal, é da competência de todas as esferas federativas a instituição de medidas de amparo às pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar. Nessa mesma linha, a Constituição mineira determinou ao Estado o dever de promover condições que assegurem amparo à pessoa idosa no que respeita a sua dignidade, ao seu bem-estar, conforme o artigo 225. E conforme o artigo 2º do Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 2023, abre aspas, o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, de que trata esta lei, assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade, fecha aspas. Observa-se, então, que a proposição pretende materializar o comando contido no artigo 16 do Estatuto do Idoso, cujo teor é o seguinte, abre aspas, artigo 16, a pessoa idosa, internada ou em observação, é assegurado o direito à acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico, fecha aspas. Em tal contexto, se o órgão de saúde deve proporcionar condições adequadas para a permanência do acompanhante, não há dúvida de que tais medidas também devem incluir todo o suporte material para que isso aconteça, o que inclui, por óbvio, a oferta de alimentos. Em fato do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1.463 de 2020. Este é o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Na havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 3.351, de 2021, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jaíba o imóvel que especifica. De autoria do deputado Tadeu Martins Leite. Estava na relatoria do deputado Salve Souza Cruz. Eu avoco a relatoria e passo a emissão do parecer. De autoria do deputado Tadeu Martins Leite. Tadeu Martins Leite. O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jaíba o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo de 16 de 12 de 2021 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição em seus aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102.3, a linha A do Regimento Interno. Em 8 de 3 de 2022, esta relatoria solicitou fosse o projeto, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, encaminhado à Secretaria de Estado e Governo para que esta se manifestasse sobre a situação atual do bem e severia algum óbice à transferência de domínio pretendida. De posto da resposta, passamos à análise da matéria. O projeto de lei nº 3.351, de 2021, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Jaíba o imóvel com área de 28,351 hectares, situado no distrito de Mocambinho, nesse município, registrado sob o número 111, as folhas 1 do livro 2RG, do cartório de registro de imóveis da comarca de Jaíba. No parágrafo único do artigo 1º, a proposição estabelece que o bem se destina à implantação de uma central de abastecimento. Em seu artigo 2º, o projeto determina que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado, se, fim do prazo de cinco anos contados à lavratura da escritura pública de doação, não lhe tivesse dada a destinação assinalada. Para transferência de domínio de patrimônio público, ainda que para outro ente da Federação, o artigo 18 da Constituição Mineira exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, excepcionando-se a última exigência quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. Há que se observar também o artigo 76 da Lei Federal, número 14.133, de 1º de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos da administração pública. Para bens imóveis, o inciso 1 deste dispositivo exige autorização legislativa e listação na modalidade de leilão, dispensada esta última no caso de doação, entre outros institutos previstos na lei. Essa norma condiciona ainda a transferência ao interesse público, o que pode ser observado no objetivo proposto pelo município do Anatário. Ademais, a proposição determina a reversão do bem ao patrimônio do Estado, se não lhe for dada a destinação prevista no prazo assinalado. Consta nos autos manifestação da Prefeitura Municipal de Jaíba, que, por meio do ofício número 130, de 2021, solicitou a doação do terreno em tela para a instalação de uma central de abastecimento no formato SEASA, com o objetivo de beneficiar o comércio local e regional de hortifruti. Informou ainda que o imóvel já está na posta do município, conforme o termo de sessão de uso número 6 de 2020 da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e que a doação definitiva é indispensável para que o município possa fazer os investimentos necessários para a implantação da referida central de abastecimento. A Secretaria de Estado de Governo, em resposta a essa relatoria, encaminhou a nota técnica número 27 de 2023 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, por meio da qual esta esclareceu que o bem possui área de 310 mil hectares e que, com a extinção da Fundação Rural Minas, antiga proprietária do terreno, seus bens imóveis foram incorporados ao patrimônio estadual, com gestão da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esta, consultada quanto ao teor do projeto, manifestou-se favoravelmente à operação pretendida, tendo em vista que a finalidade proposta pelo município beneficiará diretamente, indiretamente, quase 2 mil agricultores familiares. Assim, a CEPLAG concordou com a doação do imóvel, com as ressalvas de se adequar o texto à técnica legislativa, bem como retificar dados relativos ao registro cartorário e inserir informação sobre o desmembramento da área a ser doada. Nesse sentido, cumpre ressaltar que o autor desta proposição apresentou o memorial descritivo da área a ser desmembrada, indicando, a partir de levantamento topográfico, suas coordenadas geográficas. Desse modo, embora não haja óbvia tramitação da matéria em análise, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa, retificar dados cadastrais do imóvel a ser doado e incluir seu memorial descritivo. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.351, de 2021, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jaíba o imóvel que especifica. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Jaíba a área de 28,0351 hectares, a ser desmembrada, conforme descrição no anexo desta lei, do imóvel de área total de 310 hectares, situado naquele município, registrado sob o nº 111 do livro 2RG, no cartório de registro de imóveis da comarca de Jaíba. Parágrafo único. O imóvel a que se refere o CAPT destina-se à instalação de uma central de abastecimento. O imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do doador se, fim do prazo de cinco anos, contado à lavratura da Escritura Pública de Doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. consta ainda em anexo toda a descrição topográfica dos pontos que determinam e delimitam a área exata de localização do referido imóvel. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 3.369, de 2021, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Jaíba o imóvel que especifica. De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, era de relatoria do deputado Sávio Souza Cruz, a avó com a relatoria e passa a emissão do parecer. De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de leite em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jaíba o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo, de 16 de 12 de 2021, e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição em seus aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, 3, alínea A, do Regimento Interno. Em 8 de 3 de 2022, esta relatoria solicitou fosse o projeto, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, encaminhado ao relator para que nos enviasse cópia do inteiro teor do registro do imóvel e à Secretaria de Estado e de Governo para que essa se manifestasse sobre a situação atual do bem e se haveria algum óbvio à transferência de domínio pretendida. De posse das respostas, passamos à análise da matéria. O Projeto de Lei nº 3.369, de 2021, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Jaíba o imóvel com área de 241,512 m², situado no terreno que confronta pela frente com a rodovia Jaíba barra Matias Cardoso, pela direita com Nestor do Santos Lima, pela esquerda com a Avenida Geraldo Resende e pelos fundos com terrenos da Rural Minas. naquele município, registrado sob o número 3.358, a Folha 215, do livro 3B, no cartório de registro de imóveis da comarca de Manga. No parágrafo único do artigo 1º, a proposição estabelece que o bem se destina à edificação de prédios públicos, conformando um centro administrativo. Em seu artigo 2º, o projeto determina que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos, contado pela lavratura de escritura pública de doação, não lhe tivesse dado a destinação assinalada para transferência de domínio de patrimônio público, ainda que para outro ente da federação, o artigo 18 da Constituição Mineira exige avaliação prévia à autorização legislativa e listação, excepcionando-se à última exigência, quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. Há que se observar também o artigo 76 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que institui normas de licitações e contratos de administração pública. Para bens imóveis, o inciso 1 deste dispositivo exige autorização legislativa e listação na modalidade de leilão, dispensada esta última no caso de doação, entre outros institutos previstos na lei. Essa norma condiciona ainda a transferência ao interesse público, o que pode ser observado no objetivo proposto pelo município do Anatário. Ademais, a proposição determina a reversão do bem ao patrimônio do Estado, se não lhe for dada a destinação prevista no prazo assinalado. Consta nos autos, manifestação da Prefeitura Municipal de Jaíba, que, por meio do ofício nº 144, de 2021, solicita alienação do terreno em tela para instalação de secretarias municipais, construção de conjunto habitacional, área de lazer e outros equipamentos públicos. Explica que o imóvel era utilizado anteriormente como aeroporto, mas que, com o aumento da expansão urbana, restou prejudicado seu uso como campo de pouso. A Secretaria de Estado de Governo, em resposta a essa relatoria, encaminhou a nota técnica nº 52, de 2023, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, por meio da qual esta esclareceu que o bem possui área de 310 hectares e que, com a extinção da Fundação Rural Minas, antiga proprietária do terreno, seus bens imóveis foram incorporados ao patrimônio estadual, com gestão pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA. Esta consultada, quanto ao teor do projeto, exarou manifestação favorável à operação hora discutida, vislumbrando benefícios à população local. Assim, a CEPLAG concordou com a doação do imóvel, com as ressalvas de se adequar o texto à técnica legislativa, bem como retificar dado relativo ao registro cartorário, inserir informação sobre o desmembramento da área a ser doada. Nesse sentido, cumpre ressaltar que o autor desta proposição apresentou o memorial descritivo da área a ser desmembrada, indicando, a partir de levantamento topográfico, suas coordenadas geográficas em atendimento ao que estabelecem as normas da ABNT. Desse modo, embora não haja óbvia transmitação da matéria em análise, apresentamos ao final o substitutivo número 1, com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa, retificar dados cadastrais do imóvel a ser doado, alterar a destinação a ser conferida ao bem e incluir seu memorial descritivo. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, de constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.369, de 2021, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jaíba o imóvel que especifica. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Jaíba a área de 24,124 hectares, 15 centíres e 12 ares, a ser desmembrada conforme descrição no anexo desta lei, no imóvel de área total de 310 hectares, situado naquele município, registrado sob o número 111 do livro 2RG no cartório de registro de imóveis da comarca de Jaíba. Parágrafo único. O imóvel que se refere ao caput destina-se à instalação de centro administrativo e equipamentos públicos. Artigo 2º. O imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contado da lavatura da escritura pública de doação, não lhe tiver se dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. Consta o anexo com todas as coordenadas geográficas e com todos os dados de localização exata do imóvel. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 3.523, de 2022, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santana do Jacaré o imóvel que especifica. De autoria do deputado Dorgal Andrada, relator, deputado Bruno Engler. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Bruno Engler. Estou apresentando o requerimento para que a proposição seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Santana do Jacaré para que declare sua concordância com o negócio de jurídico que se pretende efetivar. A Secretaria de Estado de Governo para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se é transferente de domínio e pleiteada. E ao autor para que nos envie cópia atualizada de inteiro teor do registro do imóvel. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O próximo projeto de lei, 3.590, de 2022, que será apreciado em primeiro turno, como é de minha autoria, e o nosso vice-presidente, deputado Bruno Engler, é o relator, eu passo a presidência ao deputado Charles Santos para que conduza... Pode presidir e relatar? Então, fica com o vice-presidente, deputado Bruno Engler, na condição de presidente e relator. Assumo a presidência da comissão. Eu vou requerer prazo regimental e devolvo a presidência ao deputado Arnaldo Silva. Está em pauta o projeto de lei, 3.590, de 2022, para o qual eu necessito de prazo. Devolvo a presidência ao deputado Arnaldo Silva. Projeto de lei, 3.952, de 2022, primeiro turno. Declara patrimônio histórico, cultural e material do Estado o uso e a coleta das águas nas instâncias hidrominerais de Cambuquira, Caxambu, Lambari, Conceição do Rio Verde, São Lourenço, Caldas e Poços de Caldas. De autoria, da deputada Beatriz Serqueira. Relator, deputado Lucas Lasmar. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei, 3.952, de 2022. Relatório. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, a proposição empígrafe declara patrimônio histórico, cultural e material do Estado, o uso e a coleta das águas nas instâncias hidrominerais de Caxambu, Cambuquira, Lambari, Conceição do Rio Verde, São Lourenço, Caldas e Poços de Caldas. Publicado no Diário do Legislativo, de 6 ou 10 de 2022, a proposição foi distribuída para as comissões da Constituição, Justiça e de Cultura. Cumpre-nos preliminarmente examinar as proposições aos seus aspectos de judicialidade, constitucionalidade e legalidade nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, do inciso III, a linha A, do Regimento Interno. A fundamentação. A proposição em análise pretende declarar patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado, o uso e a coleta das águas nas instâncias hidrominerais de Cambuquira, Caxambu, Lambari, Conceição do Rio Verde, São Lourenço, Caldas e Poços de Caldas, cuja importância é destacada pela autora nos seguintes termos. É sabido que a instância hidrominerais do sul de Minas, especificamente nos municípios de Caxambu, Cambuquira, Lambari, do Rio Verde, São Lourenço, Caldas e Poços de Caldas, foram fundadas a partir da coleta e uso das águas minerais desde seus primórdios no século XIX e vêm passando por processos e acontecimentos que se configuram próprios das instâncias climáticas e hidrominerais do país. Em complemento, ainda destaca a autora que um dos caminhos promissores que enxergam como fonte de mudanças reais será o registro e tombamento da cultura das águas, associado ao ensino do que se constitui patrimônio cultural, material e imaterial, cumprindo o artigo 216 da Constituição Federal de 1988. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, no seu artigo 216, determina que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referências à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formados da sociedade brasileira. O mesmo artigo 216 da Constituição da República estabelece no parágrafo primeiro que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acutelamento e preservação. No tocante à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º, da Constituição da República confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Isso posto, vale recordar que a atividade de registro de bens imateriais tem um papel fundamental para a conservação da memória da coletividade, propiciando ações de estímulo à manutenção e à difusão das práticas culturais. Em Minas Gerais, vigora o decreto 42.505, de 2002, que organiza o registro de bens culturais e materiais pela sua inscrição, equivale a dizer, pela sua descrição, em um dos quatro livros de registro, o livro de saberes, o livro de celebrações, o livro de formas de expressão e o livro de lugares. Pois bem, é necessário mencionar que, recentemente, as comissões passaram a entender que é mais adequado à técnica legislativa reconhecer o relevante do bem cultural no âmbito estadual. Isso porque, como se sabe, a legislação federal dá sentido específico à terminologia declaração de patrimônio cultural, relacionando ao conceito de um ato administrativo que descreve, registra e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem cultural. Este vem sendo o entendido dessa comissão. Podemos citar o parecer do Projeto de Lei nº 2.732, de 2015, relatado pela deputada Celise Laviola, o parecer do Projeto de Lei nº 679, de 2019, relatado pelo deputado Dalmo Ribeiro da Silva, e o Projeto de Lei nº 420, de 2019, relatado pelo deputado Zé Reis. Assim como a finalidade de aprimorar a redação do projeto e impedir eventuais alegações de ofensas ao princípio constitucional da separação e independência dos poderes, já que a declaração como patrimônio cultural depende de análise e deliberação dos órgãos de proteção ao patrimônio cultural, apresentamos o substitutivo nº 1, que reconhece a relevância das manifestações populares no território estadual. Por fim, esclarecemos que não cumpre a essa comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta, cabendo à comissão de cultura, a seguir realizar essa tarefa com base nos elementos fáticos do que se dispõe. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.952, de 2022, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, reconhece de forma relevante o interesse cultural do Estado o uso e a coleta das águas das instâncias hidrominerais de Cambuquira, Caxambu, Lambari, Conceição do Rio Verde, São Lourenço, Caldas e Poços de Caldas. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais declara, artigo 1º, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado o uso e a coleta das águas das instâncias hidrominerais de Cambuquira, Caxambu, Lambari, Conceição do Rio Verde, São Lourenço, Caldas e Poços de Caldas. Artigo 2º, o bem cultural de que se trata essa lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tombamentos, registros ou de outros procedimentos administrativos pertinentes, conforme a legislação aplicável. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data da publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 3.991, de 2022, primeiro turno. Altera a Lei nº 15.441, de 11 de janeiro de 2005, que regulamenta o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 214 da Constituição do Estado. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, relator, deputado Lucas Lasmar. Indago ao relator se está em condição de emissão do parecer. Parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 3.991, de 2022. Relatório. Relatório. Essa comissão examinar a judicialidade, condicionalidade e legalidade da matéria. Fundamentação. A proposta acrescenta o seguinte, artigo 3º A, a Lei nº 15.441, de 11 de janeiro de 2005. Artigo 3º A, na educação ambiental serão desenvolvidos conteúdos sobre as consequências do uso e ou manuseio de agrotóxicos para a saúde da humanidade e de toda a biodiversidade, o equilíbrio dos ecossistemas e a discussão de técnicas alternativas de agricultura, com menos impacto sobre o ser humano, visando também o equilíbrio ambiental. A proposta visa incluir no estado de educação ambiental, nas escolas, os conhecimentos relativos às consequências do uso ou do manuseio de agrotóxicos para o uso da saúde humana e a biodiversidade. Como demonstra a autora da proposta, no Brasil, em 2019, foram registrados 474 substâncias agrotóxicas. Já em 2020, o número subiu para 493 novas liberações. Ao final do ano de 2021, o Ministério da Agricultura bateu novo recorde, aprovando o registro de 550 novos agrotóxicos. Assim, até 25 de fevereiro de 2022, foram autorizados 1.629 agrotóxicos, em 1.558 dias de atual governo. quando a coordenação de agrotóxicos e afins do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou o Ato 11, autorizando mais 26 desses produtos usados pelo agronegócio. A política de crescimento na comercialização de agrotóxicos no atual governo é tão absurda que, em 7 de outubro de 2020, foi editado o decreto 10.883, permitindo que pesticidas que causam doenças como câncer possam ser liberados no país. A medida do decreto também cria um rito de tramitação prioritária para aprovação de novos produtos, bem como autoriza que determinados agrotóxicos passam a ser registrados com mais facilidade diante da flexibilidade de registros e desregulamentação descontrolada dos processos de aprovação de agrotóxicos, o que potencializa a sua comercialização e uso. Inclusive, segundo dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, pelo menos 37 dos agrotóxicos registrados no Brasil desde 2019 são proibidos nos Estados Unidos e na União Europeia por causa da toxicidade à saúde. Não havendo que se falar em vício de início e tão pouco de competência, é de se concluir pela validade jurídica da proposta em exame. Conclusão. Ante o exposto, concluímos pela juridicialidade, constitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.991, de 2022. O parecer está em discussão. Peço vista, senhor presidente. É regimental vista do parecer ao deputado Bruno Engler. O Projeto de Lei nº 171, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre veículos apreendidos nos pátios do DETRAN e da outras providências. De autoria do deputado Eduardo Azevedo, relatoria do deputado Charles Santos. Indago o relator está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, embora o projeto do deputado Eduardo Azevedo seja extremamente pertinente, e justamente por essa razão, nós estamos baixando em diligência no sentido de melhor fundamentá-lo e encaminhando à Secretaria de Estado de Fazenda e ao DETRAN para que nos informem como é feito o credenciamento e a remuneração dos particulares com relação à prestação do serviço de estadia de veículos em pátios vinculados ao DETRAN e também, senhor presidente, qual seria o impacto financeiro e a viabilidade da medida pretendida. Este é o requerimento apresentado. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei nº 215, de 2023, primeiro turno, assegura ao usuário de serviço público no Estado o direito ao atendimento virtual adequado de suas demandas e das outras providências. De autoria da deputada Maria Clara Marra, relator, deputado Charles Santos. Indago o relator se está em condição da emissão do parecer. Também, no mesmo sentido, senhor presidente, visando melhor fundamentar a proposta apresentada pela nobre deputada Maria Clara Marra, estamos apresentando um requerimento, baixando em diligência, para que a proposição seja apresentada ao Poder Executivo já dispõe da infraestrutura, equipamentos e tecnologia necessária para a implementação do atendimento virtual e online que a proposição pretende implantar e os eventuais impactos B, que serão ocasionados pela implementação das medidas pretendidas pela proposição e apenas uma correção. Este requerimento está sendo encaminhado à Secretaria de Planejamento e Gestão, CEPLAG. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 222, de 2023, 1º turno. Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Monte Carmelo, de autoria do deputado Leonidio Bolsas. Relatoria, deputado Bruno Engler. Indago ao relator se está em condição de emissão do parecer. Senhor presidente, estou apresentando requerimento para que a proposição seja bastada de licença da Secretaria de Estado de Governo, para que se manifeste sobre a viabilidade da matéria. E ao autor, para esclarecer qual é o trecho a ser desafetado, informando-se a quilometragem inicial e final, tendo em vista a divergência entre os marcos que constate na redação da proposição e na fundamentação do projeto. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 225, de 2023, 1º turno. Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Naterça, de autoria do deputado Duarte Bechir, relatoria do deputado Zé Laviola. Indago ao relator se está em condição de emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra o deputado Zé Laviola. Na condição de relator do projeto de lei nº 225, de 2023, de autoria do deputado Duarte Bechir, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Naterça, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado e de Governo para que se manifeste sobre a viabilidade da matéria. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei nº 255, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de São Brás do Suaçuí. De autoria do deputado Charles Santos, relatoria do deputado Zé Laviola. Indago ao relator se está em condição para a apresentação do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra o deputado Zé Laviola. Na condição de relator do Projeto de Lei nº 255, de 2023, de autoria do deputado Charles Santos, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de São Brás do Suaçuí, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado e de Governo para que se manifeste sobre a viabilidade da matéria e à Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí para que declare sua quiescência e seja o negócio jurídico que se pretende efetivar. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. A presidência vai suspender os trabalhos dessa comissão, tendo em vista que nós temos a votação de um APEC que exige quórum qualificado. Está suspensa a reunião. A ação do plenário. Vou fazer a leitura em bloco dos projetos que estão sob a relatoria do deputado Charles Santos. Projeto de lei 3.825, de 2016, turno único. Declara de utilidade pública o Clube dos Forasteiros Forever, com sede no município de Santo Antônio de Monte. Projeto de lei 183, de 2023, turno único. Dado a denominação ao trecho da rodovia LMG 862, que liga luminárias a três corações. Autoria do deputado João Vítor Xavier. São só esses, não é? Com a palavra, o relator deputado Charles Santos. Presidente, em relação ao projeto 3.825, de 2016, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade em relação ao projeto 183, de 2023, apresento o requerimento de diligência à Secretaria de Governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Nós vamos retirar de pauta o projeto de lei 213, de 2023, turno único, por ausência de pressupostos regimentais, tendo em vista a ausência do deputado Tiago Cota, o relator. Projetos de lei de relatoria do deputado Bruno Engler. Vamos fazer a leitura em bloco. O projeto 4.956 vai ser retirado de pauta, deputado, em virtude também de falta de pressupostos. Projeto de lei 3.909, de 2022, turno único, declara de utilidade pública a Associação Betinense, Jeová Giré, concede no município de Betim, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita. Projeto de lei 201, de 2023, turno único, declara de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas, concede no município de Formiga, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Projeto de lei 210, de 2023, turno único, declara de utilidade pública a Associação Social, Cultural e Esportiva, Impacto de Itabirito, ACI, concede no município de Itabirito, de autoria do deputado Charles Santos. Projeto de lei 212, de 2023, turno único, declara de utilidade pública o Instituto Passos dos Vales, concede no município de São João del Rey, de autoria da deputada delegada Sheila. Projeto de lei 218, de 2023, turno único, declara de utilidade pública a Associação Cultural, Fofocas de Teatro, concede no município de Barroso, de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho. Projeto de lei 259, de 2023, turno único, declara de utilidade pública a Associação dos Agentes Recicladores de Crucilândia e Região, ARC, concede no município de Crucilândia, de autoria do deputado Tito Torres. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. Senhor presidente, em relação aos projetos 3.909-2022, 210-2023 e 259-2023, eu concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos projetos na forma apresentada. Os pareceres estão em discussão. Encerra-se a discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente, em relação aos projetos 201-2023, 212-2023 e 218-2023, eu apresento requerimentos de diligência aos respectivos autores. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Projeto de lei 2.491-2021, turno único. Declaro a Utilidade Pública Associação de Cultura e Arte Afro-Brasileira de Santa Rita do Sapucaí. Concedo no município de Santa Rita do Sapucaí. Autor, deputado João Vitor Xavier. De minha relatoria. Projeto de lei 3.960-2022, turno único. Declaro a Utilidade Pública Sociedade Municipal Amparo e Recuperação. Somar. Concedo no município de Formiga. De autoria do deputado professor Cleito. Também de minha relatoria. Em ambos os projetos, a conclusão é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Está em discussão os dois pareceres. Não havendo discussão, está em votação os pareceres. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto